Eu tenho orgulho de durbar uma lágrima por esse país, pela minha classe, pelo transporte que a gente carrega nas costas e ninguém está vendo isso. Está crítica a situação desse vírus que invadiu o país, como tantos outros países, mas eu queria saber, nos outros países, foi parado tudo? Foi fechado as portas? Me digam uma coisa, vocês que estão em casa, nessa quarentena, vocês ainda têm alimento? Tem, né? É nós que estamos transportando, cara. Vocês não estão percebendo isso? Ninguém está apoiando, cara. É um que o outro que está apoiando a nossa classe, fora da classe, é claro. Dentro da nossa classe, todos estão apoiando, graças a Deus. Quero pedir encarecidamente, cara, passe esse vídeo para frente. Que eu acabei de cair na real, que eu tenho que ir embora. Eu vou ter que encostar o caminhão, parar de transportar o alimento. Que a minha família depende desse alimento para sobreviver, que a tua família depende desse alimento para sobreviver. Eu vou ter que parar. Porque eu não consigo trabalhar sem comer. Eu consigo trabalhar sem me alimentar. Eu preciso de alimento para eu continuar trabalhando. Eu estou aqui, nas proximidades de Casimiro, de Abreu, aqui no Rio de Janeiro. CBR-101. O único restaurante que estava aberto. Uma senhora ali, muito conhecida. O restaurante da Lemoa, para quem conhece, em Casimiro. E... Por volta de umas quatro horas da tarde, chegou o pessoal da vigilância e mandou fechar. Porque não é para manter aberto. Hoje, meio-dia, ela vendeu umas marmitas para nós, aqui nos chamam de quentinha. E... Mandaram fechar. Eu ia ficar lá hoje à noite para jantar, porque lá eu tinha certeza que ia ter comida. Agora, eu já não tenho mais. Agora, eu acabei de sair de lá sem rumo. Vou mandar um pouco, para ver se eu acho algum outro lugar para parar. Aí, eu olho na BR. Ela está assim. Vazia. Ela se encontra vazia, vazia. Está parando. Está todo mundo trancado em casa. Só que não estão pensando em quem está mantendo o Brasil em pé. Vocês acham que os enfermeiros, os médicos, os bombeiros, eles vão ter condições de trabalhar sem comer? Quando alguém da família de vocês passar mal e chamar uma ambulância e essa ambulância não tiver mais combustível porque o caminhão não transportou até o posto, porque parou. Seu ente querido vai perder a vida, cara. Será que não está na hora de amenizar um pouquinho a situação? Deixar uns restaurantes abertos? Dar suporte para nós? A gente está precisando disso. A gente está precisando contar com o apoio de vocês, de todo mundo. Eu conto com o apoio de todo mundo. Que compartilhem esse vídeo. Por favor. Passem para frente. As autoridades precisam saber que a gente precisa de suporte na estrada. Não é uma caixa de cozinha que vai manter nós vivos, não. A caixa de cozinha, ela é uma necessidade que a gente tem para vez ou outra a gente se alimentar. Só que a gente não consegue estocar em um metro por 40 centímetros. Meio metro quadrado, digamos assim. A gente não consegue estocar a comida que muitos conseguiram estocar em casa. Só que ia ser tanto de comida que estocar em casa também vai acabar sem a nossa parada. Por favor, galera. Dá uma força para nós aí. Está ficando feio. Eu não quero desistir. Eu estou junto. Estou junto com todos os motoristas. Estou junto com o médico, com o enfermeiro, com quem está segurando as pontas. Eu estou junto. Eu não quero desistir. Mas eu preciso de uma força de todo mundo também. Vamos parar de pensar em política. Vamos parar de pensar em quem faz, quem não faz. Vamos pensar em todo mundo dar uma forcinha de algum jeito e fazer a coisa continuar. Isso aí vai passar. Pode ter certeza. Deus é por nós. Vai passar.